Gente, vamos fazer nosso cabelo crescer, pôr vitamina dentro da gente, crescer o cabelo, porque não adianta a gente cuidar só por fora, cuida do cabelo só por fora, a gente não põe nada dentro da gente, a gente não toma, tem gente que não toma vitamina, entendeu? Então assim, trouxe para vocês aqui, vocês já viram isso aqui, já tem a resenha aí, vou pôr aqui, nós vamos usar a cenoura, né, com a, o que eu tinha de ruir, o que eu fiz? Couve, um broco, vai dar um broco por quê, gente, isso aqui é ótimo, maravilhoso, gente, é ótimo, Nossa, que é bom demais, a gengibre em pó, uma colher de aveia, 250 ml de laranja, de suco de laranja, açaí sem açúcar, puro, sem açúcar, que eu comprei, tá bom? Então, isso aqui tem enxofre, é ótimo, é maravilhoso, o cabelo tem enxofre, você quer fazer o cabelo crescer, crescer muito, tá bom? Então vamos lá, o liquidificador, vou colocar os trens aqui, que eu já falei, pegar a colher, aqui que eu vou pôr primeiro, o suco de laranja, por que que eu vou pôr o suco de laranja primeiro, senão não bate, né, aqui ó, beterraba, cenoura, a cenoura, tem que ter a maçã, couve, um broco, esse é até grande, pode ser até leite, se você quiser, é congelado, ó, tá congelado, é cru, cru, não, cozinha, vocês vão ver o que que é isso, cresce o cabelo, esse é pra crescer o cabelo mesmo, uma colher de aveia, ó, aqui ó, uma, um pouquinho de, de engibre, mas dá de quanto em quanto tempo que eu vou usar? vocês vão usar aqui, de 15 a 15 dias, eu, se eu pudesse, eu tomava todos os dias, né? Tem vezes que a gente não falta uma fruta, a gente não tem, uma colher de açaí puro, açaí puro. Vou bater, pode expor açúcar, mas não, se tem pincel taí puro, sem açúcar, não pode, entendeu? Vou dar pra pauta bater, se não, Bati. Bati. Arrevei pra lá. Mas dá quanto tempo, tem que bater, uns 2 minutos em 2. Se quiser bater bastante a sua cabeça, uns 5 minutinhos, ficar bem batidinho. Eu acho que ficou bem batidinho. Isso aqui vai crescer o cabelo, porque é uma vitamina, entendeu? A gente não toma aquela vitamina em cápsula, isso é a mesma coisa, entendeu? Não vai comprar açaí com açúcar, açaí açúcar puro, pega açaí puro, tá bom? Vou tomar, ali eu deixo pra mim tomar o resto a noite, eu vou tomar a noite também, tá bom? Minha Júlia, tô com um horreio de calor. Depois que ele seca um pouco, eu vou e põe na açúcar, pra me botar pra vocês. Geladinho. Hum, maravilhoso. Quando for mais aveia, vai ficar grosso. Se vocês colocarem mais aveia, vai ficar grosso. Não sei que é farelo de aveia. Porque essa é aveia e troxo, né? Ela é grossa. Tá? Meu engibre ou parra, até assim, eu prefiro ela em pó. Vocês sabem. Tem que ter o broxo. Aí é outro, é bom demais, né? Faz e depois eles encontram. Se inscreve aí no canal, deixe seu like. Obrigado por tudo. Me ajuda aí, deixando o like. No YouTube, não entende? Gente, que vocês não gostaram da minha receitinha. Entendeu? Obrigada. Fica com Deus. Deus os abençoe. Tchau. E também pra vocês assistirem meu vídeo. Põe um gostei. Tchau. Fica com Deus. Beijo. Tchau. A todos os meus inscritos. Beijo. Beijo. A todos os seguidores. Meus inscritos estão chegando agora. Todo mundo. Fica com Deus. Tchau.